Sorri, viver, chorar, aclamar, ter fé, acreditar, lutar, viver, vencer, sonhar, ter fé, acreditar Penso, repenso, refleto, sou o conquisto, batalho, persisto, resisto, equilibrado, firme, forte, blindado Nos corre dos loucos, dos carrinhos, tome nó, com Deus não to só Aqui é nóis que dá, humildade, liberdade, só pra quem é de verdade, do finito ao infinito Negra sem massagem, céu escuro, cinza vazio, saudade, dor a mil, saudade, saudade dos tempos que não voltam mais Nem pressa de criança que ficaram para trás, a vida vai e vem, não espera por ninguém Ela leva quem cê tem, não importa o dinheiro que tem, já era fim da linha Difícil não chorar, machucar só de lembrar, lágrimas vão e vem, é treta, embaçado Saber que é de verdade, não é filme nem miragem, é a vida de verdade, atual realidade Vem da semeadura, nascer, viver, morrer, o tempo passa, multiplica cada vez mais a saudade Sei, sei que nada, sei, todo pouco que sei, posso alcançar o rei, a gente também Sei que nada, sei, todo pouco que sei, posso alcançar o rei, a gente também Vai e vem, esse é um bang louco, por isso queira bem e nunca queira pouco Não seja o seu refém pra não viver desgosto, eu desejo só o bem pra não encher os outros Essa é uma meta, uma prova, é uma missão, uma viagem, uma volta Se tem mais não sei, eu acredito, infinito é de coração, que eu desejo uma próxima minha convicção Tudo, tudo, tudo passará, nem todos, todos vão se preparar pro vazio da dor, pro valor do amor Muitos vão inverter e abraçar o terror, mas tá limpo, vou seguindo a minha, caminhando o sapatinho Devagar, 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 devagarinho, tudo pelo melhor e sei, não tô sozinho Tenho a disposição divina pra abrir caminhos Sei, sei que nada, sei, todo pouco que sei, posso alcançar o rei, a gente também Tentei esquecer a dor de uma saudade, mas às vezes impossível o coração sempre invade Humildade, respeito, amor pelo sofredor, união é preciso, não importa a sua cor Bem-vindo ao mundo de ódio e falsidade, são poucos que se pode contar de verdade Peço a Deus, paz, amor no coração, liberdade nas cadeias, livramento pros irmãos No jardim tem as flor, foi Deus que criou, os pássaros e o homem não deu valor Aqui livre vou, na fé do Senhor, nada me faltará, ele é o meu pastor Que isso, irmão? Lágrimas correndo, cai de felicidade na memória os veneno Dá a volta por cima, superar a cada dia, lembramos do amor de Cristo e nossa família Sei, sei que nada, sei, todo pouco que sei, posso alcançar o rei, a gente também Sei que nada, sei, todo pouco que sei, posso alcançar o rei, a gente também Sei que nada, sei, todo pouco que sei, posso alcançar o rei, a gente também Sei que nada, sei, tudo bem, sei que nada, sei, todo pouco que sei, posso alcançar o rei, a gente também Okay, time next... kira o rei, a gente também Tchau. Tchau.